Ok, então pessoal, consegui acabando encontrando algumas imagens, salvei as duas que eu mais me interessei E está aqui na nossa área de trabalho, opa, desculpa ali as idiomas, aqui ó, opa, ai meu Deus, imagens e referências aqui ó, desculpa Está aqui, este farol, e aqui embaixo depois a gente regula a escala pra tirar né E este farol aqui, está certo? Então, estes dois aqui vão ser o nosso farol, os nossos faróis Vamos lá no 3D Max, vamos pegar aqui então, o nosso branco vai ser este aqui né Vamos pegar este carinha de cá, ou este de cá, tanto faz né Vamos apertar o M de material, vamos pegar esta paleta aqui, vamos adicionar, mais 2 E daí aqui no 20 eu vou colocar, farol, underline, vermelho, tá Ou só ver, underline, F que é de frente, tá Farol, farol, vermelho, frente, esse aqui é farol, underline, bran, underline, frente, tá Seria de branco, tá Branco, beleza Vou vir aqui, vou aplicar ele, vou vir aqui no 20 Aqui no botãozinho do diffuse né pessoal, vou ter que procurar como se fosse uma figura Então, o diretório Aqui E vamos pegar o Eu estou onde? Estou na parte de dentro De dentro vai ser o Vermelho né Aqui Visualiza, aplica Aí é só colocar o material E setar o número desejado né, material número 19 E aí, porque que não apareceu? Porque é o material número 20, não 19 E agora eu coloco aqui em cima o VWMap Pronto pessoal, né Agora basta vir aqui no gizmo E aumentar a escala F de front Aqui né Beleza Ok Vou clicar nesse cara de cá agora Vou lá no material branco Aplico E mesma coisa né Bitmap Visualiza Material 21 O VWMap E agora também Só vamos pegar o gizmo dele Para podermos controlar Olha Olha Mais ou menos por aqui Esse e esse Vocês dois digam tchau né Esse e esse Instância Instância Ok Ok Tem isso aí Deixa eu dar uma renderizadinha aqui Para ver como ficou Só tem que esconder esse nosso Nossa referência E renderizar Tá ali então nosso farol Show de bola Só fiz uma ordem aqui invertida O vermelho para lá E o outro para cá Pronto Corrigimos na hora Corrigimos na hora Aí Isto O resto Tá beleza Só para ficar mais ou menos Igualzinho né Ficando Ótimo Tá Vamos salvar isso aqui Com outro nome Save as Parte 62 E vamos prosseguir Essa partezinha de baixo Aqui eu posso trabalhar Da mesma forma Que eu fiz a de cima né Selecionando As arestas Colocando conexões Ok Vamos pegar aí Alguns polígonos Esse Esse E esse Primeiramente Aqui Contra o Z Vou desfazer Aqui tá pessoal Vou colocar Só uma conexão A mais Para ficar mais No centro Vamos lá Dois Connect Seis Agora acredito Que vai fechar Aí Beleza Destruzão Ok F4 Para sair dele Beleza Vamos pegar Vamos pegar esse cara Aqui M de material M não Já tem aqui o material Vou colocar o material 3 nele Para ser o cromado O 3 mesmo E esse aqui Também Aplica o material O nome dele Farol Underline Entrada de ar Não sei como seria bem certo Eu vou colocar aqui Farol Neblina Que eu sei o que que é Qual é o número Por favor Número 22 É Ai Material Número 22 Tá na mão Né Tranquilo Então gente É muito fácil Fazer Bem tranquilo Mesmo A gente tá fazendo Com toda a calma Esse nosso carrinho Bem na manhã Do ganso A gente pode Partir agora Para as lanternas Aqui do lado Essas lanternas Do lado de cá Então primeiramente São planos A gente vai ter que Criar planos Ali Ali E aqui Certo Então pessoal Vamos para a nossa próxima aula Um abraço E até lá Tchau Tchau